Música nova, ameaçou? Bota o repeat pra testar os paradões, vai! Oi! Que onda? Música nova! Ele vem de carreira, louva do cara! Adotaram! Balançou, sacudiu, bravito, paredal Na beira da praia não via molhado Enfim nada, ventala, dançando Na praia de Iubatu Tá rolando gera Na praia de Guarujá Tá rolando gera Na praia de Jure Tá rolando gera É a cara do verão É a dança de gana E bota uma mão pro lado E a outra na cabeça Vai, desce, vai, desce, vai Vai, desce, não me escute Vai, desce, não me escute Vai, desce, vai, desce, vai Vai, desce, não me escute Bota uma mão pro morrerino Vai, desce, vai, desce, vai Ai, desce, não me escute Vai, desce, não me escute Vai, desce, vai, desce, vai Vai, desce, não me escute Bota uma mão pro rádio Tá rolando gera Na praia de Jure Tá rolando gera Na praia de Jure Tá rolando gera É a cara do verão É a dança da galera Joga uma mão pro lado E a outra na cabeça Vai, desce, vai, desce, não me escute Vai, desce, não me escute Vai, desce, não me escute Vai, desce, vai, desce, não me escute 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 Música